Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875, quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho a certeza, né? Museu da Pessoa. Porque uma história pode mudar o seu jeito de ver o mundo. As aldeias infantis em Suécia é um alfanato, mas não é um alfanato. Porque lá são grupos de casa e o pessoal é separado. Cada casa tem uma mãe que cuida, né? Igual uma família normal. E aí eu cheguei lá com 5, 6 anos e fiquei até os 18. Pra mim foi muito boa. Porque tudo que a gente via na televisão de roupa, sapato, a gente tinha. Tinha o amor das mães, das tias que a gente chamava de mãe. Brincava normal com todas as crianças da rua, de fora. Tinha escola do lado. Então, assim, não sofri não. Peguei uma mãe boa, que cuidou de mim, dos meus 4 irmãos. O bom desse alfanato é que ele não separa os irmãos. Se, por exemplo, for uma família de 12 irmãos, fica os 12 naquela casa e a tia cuida dos 12. Então, era casa muito boa, grande. Acho que eu nunca imaginei morar numa casa dessa, como até hoje ainda não tive uma casa dessa. Então, tinha 5 quartos, né? Tinha o quarto das meninas, que eram 3 meninas em cada quarto. Tinha o quarto dos meninos e tinha o quarto da tia. Tinha a sala de estar, tinha a sala de jantar. Tinha dois banheiros grandes, tinha o pequeno. Tinha sótão, tinha quintal, tinha jardim. Normal. Era corda, cirandinha. Era dominó. Tinha o parquinho lá dentro também, né? Que a gente brincava muito, as balanças. Escorregador. Brincava de corre com tia. Cabra cega, né? Cobra cega. Então, tinha muita diversidade. Todo Natal era feito uma festa, né? E aí, reunia todas as casas, todas as crianças e tinha um salão enorme. E aí, tinha o Papai Noel. E eu acreditava em Papai Noel até os 11, 12 anos, né? Aí, o marco dessa história foi que aí a gente ficava no salão brincando. Quando dava meia-noite, o Papai Noel saía e ia pôr os brinquedos na nossa cama. Aí, todo ano, todo ano, essa festa, eu falei, ah, vou descobrir quem é esse Papai Noel, né? Vou descobrir. Que a gente nem desconfiava. Aí, foi quando eu vi, o vô esqueceu de trocar a bota dele, né? E era a bota do dia a dia que a gente via ele com ela. Eu falei, caramba, o Papai Noel é o vô. Não era o Papai Noel, né? E tinha a chaminé, então a gente achava que o Papai Noel vinha pela chaminé, né? E aí, o meu tio falava, vocês ficam aqui no salão, né? Que o Papai Noel vai deixar o brinquedo. Aí, umas das meninas, né? Atrevidas, né? Aí, a gente foi. Quando a gente descobriu que era o vô, aí a gente ficou decepcionada, né? E aí, as das meninas, né? Obrigado.